Abertura 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 Você lembrou? Saí O rim Batendo Por trás, passa no fim, ainda não escorrega, joelho, quebrou, o que eu posso fazer agora? Sair, calcanhar aqui no carro. Um outro movimento. Você lembrou? Saí, pequeno, rim, batendo, por trás, passa no fim, ainda não escorrega, joelho, quebrou, o que eu posso fazer agora? Sair, calcanhar aqui no carro. Um outro movimento. 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 Um outro movimento.